Who's ever late to see, to see, to evitai? Delay. Oh, 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 oh! É amigo, porra! Se você entrar pra luta, é pra tomar soco também, irmão. É pra dar e pra tomar, velho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é falta de honestidade isso, não é? Não dá nada a ver com tombar. Cada cabeça é uma sentença, Samuel. Não. Caralho. Pô, isso aí, meu pai me falava isso aí, mano, quando eu ia sair, tá ligado? Tipo, ah, não usa droga, cada cabeça é uma sentença, pá. E aí eu nunca usei droga. Eu uso droga pra caralho. E eu nunca usei droga, nunca usei droga, mano. O cara voou, o cara voou. Eu uso droga pra caralho. Eu uso droga pra caralho. Não custou droga, né? Plantando, plantando. Eu uso droga pra caralho. Flashbang. Nossa, eu tô, mano, eu tô cortando. Eu tô cortando. Samuel, eu tô cortando muito, Samuel. É costas! É costas! É costas! É costas! É costas! É costas! Boa, boa! 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 Ah! Alpe pintou! Eu tenho, eu tenho a perfeita! Paguei isso, amigo. Está montado! Boom! Boa! Boa! Nossa, eu fudeu. Mano, eu não tenho visão, não tenho visão de nada. Gotas! Ah! Oh my god. Tiba, eu faço tudo que você quiser, meu amigo. Eu tenho certeza que eu varei ele, eu tenho certeza que eu varei ele. Devo ter tirado aí um doze. Pega a sua melhor arma que tá atrás de você, Alpe. Você... Ai, já tá de Alpe. Nossa, que Deus, galera. Ai, conseguiu perder. Boa bang. Essa bang é boa. Gente, para! Tô nervoso! Tô nervoso por quê, cara? Eu nunca fiquei nessa situação. Os íntimos lelo. Tá no meio, acabou de andar de novo. Meio, 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 meio. Hum... Nem te escutou descer no rampo. Cara, isso aqui é respeito, né? Eu nunca vi errar o tiro daí, velho. Nunca vi, eu nunca vi. Eu juro, eu nunca vi errar o tiro dali. Olha lá. Falei? É. Olha lá. A sua melhor arma é essa, mano. Mentiroso! Na mão do Osh, você tem que ver como é que é. Oh, tá frio? Oh, tá frio aí pra vocês hoje também? Ah, caralho, mano. Vamos lá e você pega atrás da mole, ô Zig. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Cuidão! Cara, acho que eu escutei um bagulho. Acho que eu escutei um bagulho. Boa, boa, boa. Caralho, moleque, é bravo! Você é da onde, Shai? Você é da onde? Ah, mas você é casada, né? Casada é bom que você pega e gruda nas costas do maridão lá, ó. Já era. Isso me irrita! Zig, eu vou achar o banco pra você, né? Não, não, não. Tô na manha aqui, tô na manha. Depois vou colocar a base? Ô, 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 ô. Nada correto? Tá, tá. Não, 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 não. Paguei luna, conductor. Peraí saboca, peraí, deixa eu matar um. Ah, tá, beleza. Batei um headshot. Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar. Eu tenho flash pra sair daqui, imia jogando. Vai ver mais um headshot tipo 1. Ai, mas! Ih, ele tá de alvo, pega você de life! Uma, uma bala aqui! Nossa, foi lá na Bahia! Eu tô nervoso! Porra, 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 porra! Na moda bangar, eu bangei, mano. Deve dar uma mais! Nossa, eu tava até agora olhando! Base! Base jogando! Base jogando! Ah, daram! Não, daram! Tá aqui, tá aqui! É gerador! Um mais, um mais, um mais! Boa! Tem nada, velho! Tá aí com o chão, pô! Olha eu tudo, matando pra caralho! Grenade! MF! MF! MF, MF! MF, MF! MF! No! Ué! 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 Não mereço isso! Oh, minha mãe e o meu pai tá na live! Chegou alguma coisa aí no mercadinho do correio ou não? Meu Deus do céu, Thami, não vai chegar, mano! Nada, fiquei muito cego, velho! Costas, Costas! Costas! Ah, Costas! Uh! É dois! Caralho! Não, eu fiquei muito cego do cara, mano! Do cara! Tô invisível! Tô invisível! Tô invisível! Tô invisível! Cê tem o quê? Cê tem o quê? Cê tem o quê? Um, claro mesmo! Essa AK é muito bonita com a minha luva, mano! É bem, amor? Banga B, banga B, banga B, banga B! Manda trade aí! Oxi! Passei, passei, passei! Desculpa! Desculpa para a esquerda! Desculpa pra frente! Desculpa pra direita! Desculpa pra direita, cara! Tava duas na esquerda, galera! Peguei uma! Tem duas! Tem duas! Tem duas! Tem o quê? Tem tá o parte! Tem, tem, tem! eu tô jogando com você eu acho acho que ele tá close aqui não tá mais escanteio eu acho bom 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 é só uma graça bom Deus eu acho que tem a expressão do botar no quente tá nem aí onde é que é o que eu quero nem saber amém é só uma pressão é o pera aí a cabeça é o pera aí a cabecinha é tchote é tchote um tá Ai, X1 E eu dava fake punch Morreu, valeu Caralho, que voz gostosa É, incorporou o locutor Ó, galera, se eu postar uma foto no Instagram, vocês curtem? Não sei B, B pra porra B pra porra Ai Caralho, vomitou O que que fez essa? Ah, o hot dog Vamos olhar, pô Ô, Chiba Opa 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 Calma, bomba é nossa, bomba é nossa Novo, novo, porra Boa, Chiba, o senhor Poxa meio Poxa meio Poxa meio Poxa meio Tu não mandei meio, Tiba Tu não mandei meio, cara Eu vou chamei porque eu quero Sai daqui Tima, eu sou a máquina Timúcio, eu sou uma besta André, eu sou uma besta enjalada Olha o que eu vou fazer Vou chamei-o Vou chamei-o Vou chamei-o Pô, cara, de novo Puxa meio Muito meio, muito meio Invadiu, invadiu novo Invadiu, invadiu 2B, 2B, certeza 2B e meio, guys 2B e meio Pô, alguém que AK Troca o AK por cu Troca o AK por cuzinho Isso, libera, libera, libera Libera a raiva dentro de vocês Libera geral, libera geral Então libera Ó, tem 2B Pode ser colocado pra mamar, ué O SD Gav Liga o meio Relaxa, relaxa, Tiba, relaxa Tá Tá É bom Vou chamei-o Boa Vou chamei-o Vou chamei-o Vou chamei-o Vou chamei-o